A missão do social media é tirar a pessoa da internet. Eu não preciso ser o melhor estrategista. Eu posso ter o melhor estrategista trabalhando junto comigo. E por que eu pego uma pessoa específica pra cada rede? Porque cada rede social tá virando um grande megazord. Então assim, eu acredito que o mercado, ele esquece um pouco o que é brand de verdade, o brand raiz, e começa a pensar que brand é usar uma roupa descolada, comprar um carro bacana e aparecer no Instagram como rico, porque aquilo é o seu brand. Tanto que a maioria dos influenciadores que mais crescem, se você for ver os mais recentes, pessoas que estão super em alta, não foi a câmera de qualidade que fez ele chegar lá. 11 anos de experiência como social media e mais ou menos uns 4 anos do mercado digital. Ele pode até ter demorado um pouquinho pra entender que os infoprodutos são a chave pra escalar as vendas na internet e ter a qualidade de vida que ele tanto desejava. Nosso convidado de hoje é o Walter Azevedo, um social media de elite, publicitário, cheio de direcionamentos valiosos pra você que já é ou que quer começar a trabalhar com social media e desbravar o mercado digital. Ó, e fica comigo que nesse vídeo ele vai te dar muita dica, inclusive vai até te explicar um funil em menos de 5 minutos. Eu sou o Walter Azevedo e o HotmartCast começa agora. Olha aí, bem-vindo, Walter, o social media de elite. Eu tô até com vergonha agora que as minhas redes sociais são, assim, horrorosas. Eu estou na frente do mundo. Rir das redes sociais aqui. Que isso. E a pessoa que, assim, primeiramente, é um cara que trata de um assunto que todo mundo, em algum momento, encara na internet que é a profissão social media e que, muitas vezes, há quem pense que não existe mais a profissão social media, né? Porque você vai tentar contratar um social media e é a coisa mais difícil do mundo. Ou social media tem que ser designer, copywriter, trafficker, tem que ser tudo, né? Exatamente. Verdade. Mas, Walter, além de ser o social media de elite, como você se apresenta pras pessoas? Maravilha. Bom, sou o Walter, trabalho no marketing digital cerca de 11 anos, caminhando para os 12, né? Acho interessante falar isso porque trabalhar 12 anos no marketing digital não significa absolutamente nada porque o mercado, 10 anos atrás, para o que ele é hoje, já mudou bastante. Completamente diferente. Claro que as experiências ficam, né? O conhecimento fica. Mas eu me apresento muito como especialista em marketing digital. Já passei por muitas jornadas, já aprendi bastante, já trabalhei em mercado de infoprodutos, mas o que eu sempre fiz da minha vida foi atender como social media, foi trabalhar como social media, criando conteúdos, estratégias que geravam demandas para as empresas. Então, eu sempre tive essa visão da profissão social media. Um profissional que gera demanda. Muito além de um profissional que apenas está ali para criar um post, criar um conteúdozinho, sem contexto. Não. Tem todo um contexto por trás, a gente sabe muito bem disso. Legal. Uma curiosidade, social media não existe uma graduação de redes sociais. Como que você começou? É, eu sou graduado em publicidade. Que é um caminho. É, é um caminho por ali. E aí, trabalhando, né, numa clínica, na época eu era assistente de comunicação de uma clínica, isso há uns aninhos aí, tarará, atrás, eu ali procurando formas de gerar resultado. Porque o meu chefe, na época, eu chegava para ele e falava, você viu o outdoor incrível que eu fiz? Ele é vazado, maravilhoso. E ele virava e falava, Bia, assim, Walter, eu quero saber de resultado. E ele jogava um baldão de água fria todas as vezes, assim. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Aí nessas buscas de gerar resultado, eu encontro marketing digital. Nessa dia eu encontro marketing digital. Nesses fóruns internacionais, que eu sempre gostei muito de buscar informações fora, eu encontro a profissão social media. E aí eu, ué, como assim? Vou dar uma buscada no LinkedIn, o que a pessoa desempenhava ali dentro da função. E aí eu entendo que o social media era a pessoa responsável por gerar demanda, criar conteúdo nas redes sociais de empresas, negócios. E que isso era uma carreira. No começo, não como é hoje. Onde você pode se tornar um social media, assim, com um gestor de tráfego, você prospecta uma empresa e presta serviço. Antes, você tinha que trabalhar em agências. E aí, uma carreira super nova. Walter já tinha trabalhado em agência como redator. Entendeu uma coisa unindo a outra, já criando conteúdo. A agência agrega pra outra. Exatamente. Eu já criando conteúdo pra internet, porque eu criei um blog chamado Frases de Publicitários, ali nas páginas de Facebook. Lembro bem, lembro bem. E ali, eu vejo uma oportunidade de trabalhar em agências ganhando mais. Porque era uma carreira escassa, né? Era uma carreira que não tinha no mercado. E aí, começo a fazer isso. Logo que eu entro nessa área, trabalho ali um ano e meio, dois anos, começo a ser convidado pra dar palestras. E aí, eu começo a palestrar, rodo por aí. Conheço bastante gente do mercado, uma galera que tinha muita página de publicidade. Essa profissão entra em super tendência. Inclusive, até hoje, se mantém em tendência todos os anos. O artigo do LinkedIn de profissões em alta tá lá. Estrategia de mídias sociais, como em alta também, esse ano de novo. E aí, eu falei, ah, vou aproveitar essa hype e vou ser social media. E percebeu que não era bem um hype, né? É, percebi que era pra sempre. Tem aí 10 anos. É que eu comentei ele no começo, né? Tipo, ah, às vezes as pessoas não sabem se a profissão ainda existe e tal. Porque assim, o normal é o quê? Você contrata a pessoa de redes sociais, mas ela tem esse papel por pouco tempo. É. Porque, de repente, o empresário, o empreendedor percebe que esse profissional, o que ele faz é exatamente o que você falou. Não é ficar postando. Não é ficar, tipo, ah... Porque isso aí, ainda mais agora, você faz com chat GPT, uma automação e pronto. Sim. Mas você percebe que o papel do social media vira ali um estrategista de imagem, né, cara? Exato. De imagem da marca, da sua imagem. Contexto de marca na internet. E, tipo, você vê, antigamente, velho, eu trabalhei em agência de publicidade também, né? É, tá, tá, tá. E, porque antigamente a gente tinha que fazer o quê? Postar uma foto, escrever uma legenda e olhar um relatório. Era. Agora, olhava o relatório, ainda era. E, cara, ia olhar o relatório e, olha lá. E aí, hoje, cara, vai desde habilidade de produção e edição e captação. Copy. É, e copy. E nesses dez anos, ou mais, já há mais de dez anos, que você tá muito atrelado a essa atividade, o que que você acha que o profissional de hoje precisa ter de diferente do que ele precisaria ter dez anos atrás? Eu acredito muito, Clayton, que existem algumas habilidades-chave que todo profissional que trabalha na internet precisa dominar. Por exemplo, tráfego pago. Às vezes a gente acha que não precisa entender de tráfego pago. Não, contrata alguém que entende. Essa pessoa pode estar desempenhando um trabalho péssimo e você nunca vai perceber. Você só vai achar que é um erro da plataforma porque ela te disse. Então, minimamente, você tem que entender, sabe? Então, existem algumas atividades-chave que eu acho que são meio que o controle universal das carreiras da internet, que é copy, tráfego e social media. Certo? Eu insiro social media, não falo só conteúdo. Por quê? Porque criar conteúdo é enviar uma mensagem. O social media, ele vai além disso. Então, quando você publica um vídeo no YouTube, por exemplo, não é só sobre a mensagem. A mensagem, o Cleiton pode gravar um vídeo da cabeça dele, do útero dele e eu ter que postar de forma estratégica para ele desempenhar bem. Então, o social media, ele também precisa ser uma habilidade-chave dentro das carreiras digitais. Então, para o social media se dar bem nessa profissão, além dessas habilidades-chave na internet que ele tem que dominar, ele também precisa entender muito sobre funil de venda. Porque se o social media não conecta um funil dentro de uma estratégia, pode esquecer. E eu nem estou falando só de funil de conteúdo, criar conteúdo que atrai, que converte e tal. Não, eu estou falando de funil mesmo. A missão do social media é tirar a pessoa da internet. É bizarro isso, mas a missão do social media é tirar ele do Instagram. É fazer ele clicar num botão de WhatsApp e conversar. É fazer ele se cadastrar com um lead. Essa é a nossa missão. Que é a coisa que as redes sociais menos querem. Tirar o lead dele de dentro. Exatamente, exatamente. Só que, para haver uma ação de compra segura, você tem que levar para um banco de dado próprio da empresa. Então, minimamente, ele precisa ter ali um CRM, empresas mais tradicionais, menores, digamos assim, no negócio local. Tem que ter um comercial, um WhatsApp comercial, para a pessoa clicar, chamar e ali já se registrar como contato. Mas a missão do social media é gerar demanda. Tirar a pessoa da internet. E aí vem aquela pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Quem você contrataria? É uma social media que chega para você se vendendo que, ó, eu vou deixar as suas redes sociais lindas. Eu vou fazer a sua rede social ficar maravilhosa. Vai ter um mosaico no seu Instagram. Vai ter um mosaico, vai ter um design incrível. Ninguém entra no seu feed porque... Ou você tem uma pessoa que vir e fala bem assim, cara, o negócio é te ajudar a vender. Eu vou fazer as pessoas que você atrai através da internet ali, agendarem uma consulta com você. Virarem um agendamento. Quem que você vai escolher? É muito óbvio, eu vou escolher quem me gera agendamento, quem me gera lucro, quem me gera venda. Entende? Então, eu acredito muito que o social media, a principal missão dele é gerar demanda. Então, ele tem que entender de venda, ele tem que entender de copywriting, sim. Ele tem que entender de escrita persuasiva. Ele tem que entender de planejamento estratégico porque não existe postar porque tem que postar. Você tem que postar com contexto. Uma empresa, ela funciona através de campanhas. A gente que vende agência, a gente sabe como é que funciona. Então, eu desenvolvo uma metodologia chamada protocolo de social media, que é um bloco de 30 dias, dividido em 4 semanas, cada uma das semanas direcionadas para um produto específico, uma estratégia de venda específica que se conecta a um funil e uma CTA estratégica. Que aí sim, até o vídeo que eu posto no TikTok, ele vai para onde eu espero que vá, para a minha campanha de venda, para a campanha que eu esteja ativo. Por isso que tem que entender esse universo de marca, tem que entender um pouco de brand. Parece complicado, galera, que vocês estão assistindo a gente, parece complicado. Não é fácil, é um pouquinho difícil, mas é menos um bicho de sete cabeças como vocês imaginam, certo? É método. Então, por ser método, é replicável. Mais ou menos isso. E uma coisa, o Cleiton perguntou do que mudou do social de lá para cá, mas as redes sociais mudaram muito também. Novas redes apareceram, o tipo de conteúdo que a própria rede favorece mudou. O Instagram, antes favorecia a foto, agora tem favorecido muito mais vídeo, principalmente depois do TikTok. Como é que você se mantém atualizado dessas mudanças de todas elas, do que o algoritmo está preferenciando e tal? Eu sempre tive uma visão de que quem chega primeiro bebe água limpa. Quando o TikTok surge e ele troca ali do musical, um amigo meu, e vê se ele manda bem assim, você está sabendo desse novo aplicativo? Hoje o Iverson tem milhões de seguidores no TikTok. Eu falei bem assim, mano, estou sabendo. Ele, pô, instala aí, vamos começar a criar lá. Na minha visão pequena ainda da cabeça era o seguinte, o TikTok vai desbancar o Instagram. O Instagram vai deixar de existir, o TikTok vai ser a hype. Tinha muita gente que ensinava mais ou menos ali o que eu queria ensinar. Isso ali na curva de 2019 para 2020, né? Quando inicia ali o TikTok. E aí eu falei bem assim, essa é a minha chance. Porque enquanto a galera que já tem muito seguidor está se preocupando com a mídia principal deles, essa que vai passar o trator é a que eu mais vou me preocupar. Aí eu desço a lenha e começo a produzir conteúdo para o TikTok igual um maluco. Porque eu sempre tive essa visão. Quem chega primeiro bebe água limpa. E eu sou o tipo de cara que eu tenho poucas amarras. Então se você disser, pô, tem uma rede social, be real. Quer postar conteúdo ali real time, sem edição, sem nada. Vamos testar? É óbvio que eu vou. Eu sou desse, entendeu? Eu vou testar mesmo. Eu vou baixar a rede social. Eu vou testar, vou tentar entender. Vou seguir principalmente uma galera da gringa, onde a rede social foi inventada. Para poder ver a dinâmica, como que eles fazem. Então é mais ou menos assim que eu me mantenho atualizado. Porque, por incrível que pareça, o Brasil nunca criou uma rede social. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, tipo assim, nós não temos uma rede social nativa daqui. Principalmente dessas maiores. Pode até ser que um cara tenha criado uma rede social que não ficou tão famosa. Então, de onde ela foi criada? Ela foi criada lá nos Estados Unidos. Marques do Quebec é lá dos Estados Unidos, vamos supor. E aí, eu vou começar a entender de lá para fora. Como é que as pessoas começaram dali? O que elas estão produzindo? Como elas estão produzindo? E aí, de lá que eu vou tirar a minha fonte. Eu vou na fonte principal. E aí, eu vou entender como a rede social funciona. O que a galera que está utilizando está fazendo. Para daí, eu começar a utilizar aqui também. E a gente tem uma coisa que a maioria não consegue ter. Que é o pensamentozinho de marketing, né? Então, a gente sempre encaixa dentro de uma estratégia de venda. Eu costumo até brincar com os meus alunos. Bem, está vendo essa galera aí no TikTok que está dizendo que está ganhando dinheiro fácil? Pega o modelo do que eles estão fazendo e faz de um jeito ético. É o que vai viralizar. O cara diz que está, é assim que eu estou fazendo, como faturar milhões ali e tal, no marketing digital, iniciando. Cara, vê, faz um engenharia revés. O que esse cara está fazendo nesse vídeo para ele ter bombado desse tanto? E vê o que tem de absurdo. É. E aí, você vai lá e tenta adaptar isso para uma coisa honesta, para uma coisa que existe, uma coisa que funciona. Factível, né? Exatamente. Eu acho que se a maioria dos empreendedores, inclusive, olhassem com esses olhos, a coisa funcionaria melhor. Só porque nós, com o ego elevado, a gente costuma olhar de que forma. Ah, isso aí, presta não. Ainda mais, por exemplo, se você vem da publicidade, se você vem da escola tradicional de comunicação, aí você olha um e-mail, por exemplo, escrito só em texto, você fala, Deus me livre. Eu costumo brincar, eu costumo brincar muito, que uma das minhas, das coisas ruins que aconteceram na minha jornada era ter sido da área de comunicação quando o mercado digital começa. Eu entro tarde. Quando você entra na pandemia, vamos ser sinceros, tem gente que colhe na pandemia. A gente sabe que o mercado de lançamento é plantio e colheita. Tem gente que planta antes e colhe muito na pandemia. Eu começo a plantar no primeiro ano de pandemia. Entende? Antes disso, eu olhava para a galera que vendia cursos aí e tal, 6 em 7 e falavam, isso aí é mentira, eu era desse time. Ó, macilo danado, tá doido. Aí você comprovando o melhor jeito possível para você, né? Que não era uma mentira. É, inclusive, você segue crescendo. É. Então, assim, porque a pandemia, ela tem o Abramo, ele... Que é quem apresenta aqui algumas vezes também. Eu não sou o Abramo. É, o Abramo não é a Dani, e a Dani nem eu sou o Abramo. Mas o Abramo, ele tem uma expressão muito boa, que é o salto de golfinho. Que é o infoprodutor que ele vem, dá um salto, volta para a água e você nunca mais vê. Nunca mais vê. Verdade. Porque na pandemia, teve muita gente que foi salto de golfinho. Free Willy. É, a pessoa foi lá... É, mas tá perto. É mamífero igual. É. A pessoa tá lá, tá do nada, faz uma coisa, dá certo e some. E some. É, e some por várias questões. Some porque ou não teve assessoria, ou porque não teve mental. Foi um período difícil para muita gente, né? Para todo mundo, praticamente. E aí, você tem uma grande leva de gente que não passa ali dos dois anos de mercado. E, meu, aqui tá, faz quatro anos que começou a pandemia, no momento de gravação desse episódio, né? Uhum. E você segue crescendo. Então, não é que você entrou tarde. É, tipo assim, acho que você demorou de entrar. Demorei de entrar. Mas você entrou na hora que você tinha que entrar. Exatamente. Graças a Deus, tudo tem dado certo. Eu sempre me inspirei bastante no Sobral. Sobral começa antes da pandemia estourar. Por exemplo, ele colhe na pandemia, ele não planta na pandemia. E ali eu já via muita coisa dele, acompanhava aulas. Estava sempre ali meio que de olho, né? Por perto. Hoje sou mentorado dele, participo de grupo de mastermind dele, etc. Então, por estar muito por perto e analisando, eu analisava meio que até o comportamento dele. E tinha uma coisa que me chamava muita atenção. Que era a consistência que ele tem até hoje. Então, eu via o Sobral, ele postava nos stories do Instagram. Hoje ele já nem faz muito mais isso. Mas antes ele postava. Ele postava uma foto de uma garrafa de água gigantesca. E ele escrevia isso. Tipo assim, meus concorrentes têm que correr muito. Se eles não me superam nem bebendo água, imagina dentro do mercado. Eu olhava aquilo e falava, cara, esse cara é muito absurdo, velho. Era tipo uma inspiração que eu tinha. De consistência. Até esse determinado ponto, eu juro pra vocês, eu não era tão consistente em todas as coisas. E aí eu olho aquilo ali e falo bem assim, o segredo não tá em entender melhor sobre marketing. O segredo tá na consistência que muitas vezes você abandona. E ali eu entendo que era com crítica, com elogio, eu vou seguir em frente. Eu vou me fechar aqui no meu mundo e vou seguir em frente. Enquanto eu não chegar lá, eu não vou desistir. E aí quando eu viro essa chave na minha cabeça, aí eu tinha 124 quilos na época. Eu emagreço pra caramba. Tipo, tudo muda assim, sabe? Minha vida assim, muda absurdamente. E começa a dar muito certo essa parada de infoproduto. Que foi ali mais pro final de 2020. 2020, 2021 colho bastante, 2022, tipo assim, é o ano. Que todo mundo fala, ah, agora a pandemia tá acabando, a galera sai da internet e ninguém vai vender. Irmão, 2022 pra mim foi o ano. Aí vem 2023. Em 2023 eu passo por um dos maiores problemas da minha vida. Que foi o ano que eu perdi minha mãe. E eu era muito próximo da minha mãe. Então eu vou, perco minha mãe e ali eu tinha montado um negócio. Então meu time continua tocando barco. A empresa continuou faturando, mesmo eu despedaçado. A empresa continuou faturando, aí eu entendi. Que também não era só por mim, sabe? Tipo, tem, sei lá, hoje na minha empresa tem cerca de 25 pessoas ao todo. Então são 25 CPFs que dependem do meu CNPJ. E a cara desse CNPJ sou eu. Não que eles me pressionem, muito pelo contrário. Meu time me ajuda absurdamente, assim, a tocar esse barco. Sem eles eu seria zero do que eu sou. Então ter tido esses pensamentos, analisar isso por fora, ter tido a oportunidade de ser convidado no Mastermind do Pedro e da Zilo pra palestrar e ver como funcionava o time deles forte ali. Eu falei, cara, eu preciso montar uma empresa. Eu tenho que ser mais do que um vendedor de treinamentos. Eu preciso montar uma empresa. E aí, nessa mudança, no final de 2023, que eu vejo que o time funciona muito, eu setorizo, crio um formato de gestão mais matricial, com bonificação, e aí eu crio um modelo de gestão, um formato produtora. E aí hoje, além de mim, eu tenho uma produtora ultra nichada para expert de social media. Tenho outros expert que também vendem treinamento dentro da minha produtora, além de mim. Aí eu monto uma empresa. Muito legal. Então, além da sua empresa, ela tem toda a parte dos cursos e tal, mas você também fornece serviços para ser muito gente. Exato. Aí a gente monto um grupo educacional, uma produtora de lançamentos ultra nichada para social media. E aí eu costumo dizer para a galera que eu sou a primeira agência ultra nichada de social media do Brasil para lançamento. E como é que foi para você delegar para a sua equipe? Porque quando as pessoas começam sozinhas e você já tinha expertise do que a sua empresa faz, é muito difícil você delegar, confiar o trabalho. em outras pessoas e de que elas vão chegar no resultado que você almeja para a empresa também. Como é que foi esse processo? Para mim não foi tão complicado o delegar, porque dentro da área de lançamento, porque eu vinha de agência de comunicação. Então, eu tinha uma agência de publicidade e lá eu tinha que delegar. Eu tinha o atendimento, que tinha que atender o cliente. Eu tinha, sei lá, o planejamento, que tinha que montar todos os planejamentos. Eu tinha só que acreditar que ia dar certo, entendeu? Eu não dava muito tempo de mexer em muita coisa, porque as coisas em uma agência de marketing é, tipo, muito veloz, muito dinâmico. Quem já teve, já trabalhou, sabe, é, sei lá, apagar incêndio todo santo dia, você não consegue apagar o incêndio de uma empresa e cuidar do planejamento da outra. Então, tem que ter essas áreas. Então, dali eu já aprendo a delegar e ficar tranquilo. Então, hoje eu vivo uma maturidade nesse sentido de delegar. Por isso, lá no começo, eu enfrentava algumas falhas, porque eu tinha uma certa dificuldade em delegar, em dizer, ó, você tem que fazer exatamente isso. E aí, eu escuto uma frase, ah, se você tá com medo de delegar aquilo que você contratou alguém pra poder fazer, o erro foi seu. E não aqui na hora de delegar, lá na contratação, porque você só contrata gente melhor que você. Aí, isso foi um aprendizado que eu tive pra minha vida. Aí, eu sou social media, trabalho com social media. Já tive agência, etc. E eu sempre tive a visão de, eu não preciso ser o melhor estrategista. Eu posso ter o melhor estrategista trabalhando junto comigo. Eu não preciso ser o melhor copywriting. Eu posso ter o melhor copywriting trabalhando junto comigo. Então, ter essa visão de que eu poderia ter o melhor trabalhando comigo, se eu soubesse vender uma ideia, foi o que me fez delegar bem. E aí, pô, vem vindo da faculdade de publicidade, Steve Jobs era, tipo, um deus, né? Dentro da faculdade de publicidade. Todo mundo andando de blusa preta de golinho. É. A coisa mais legal da publicidade é que todo bom publicitário que a galera admira nunca foi publicitário. E o cara que eu mais admirava era o Steve Jobs e ele falava muito, né? Tem, bem na época do lançamento de filme dele, que o professor passa o filme e etc. lá na turma pra gente. Logo na reta final. E aí, no filme, ele diz uma coisa mais ou menos assim. É, eu sou o orquestro. O orquestro, não. Eu sou o maestro. Entendeu? Eu sou o maestro dessa orquestra. O orquestro é o Toninho Tornado lá, Calabreso. É, Calabreso, exatamente. Exatamente. Toninho Tornado total. Ali ele diz, eu sou o maestro. E nisso é uma cena onde um cara chega e fala assim, você não faz nada. Quem faz a programação é o fulano. Quem faz o design é o ciclano. E eu só vejo na mídia o seu nome. E aí é quando Steve Jobs diz isso. Eu sou o maestro. E ali eu entendo o que é um empreendedor. E aí vem muito do que o Cleito falou. As maiores referências do mercado de publicidade não são publicitários. Não são publicitários. O Nizanguanais, ele é engenheiro, se não me engano. Exato. Exato. O único pra dizer assim, meu Deus, uma referência na publicidade que a gente admira que é publicitário, eu acho que é o Oscar Oliveira. O Oscar Oliveira. No Brasil é ele. Fora é o Ogilvy. Sim. Mas o resto é todo o galera que veio de outras áreas. E dá aula. Não é, gente. É, e cara, você teve ali essa jornada de você vir, isso é engraçado de falar da comunicação tradicional, da comunicação tradicional no digital, pra um novo modelo de comunicação e tem umas paradas bem interessantes. Por exemplo, quando a gente olha o seu Instagram, o seu Instagram não tem cara de Instagram. Ele tem cara de YouTube. Ele tem cara de conteúdo que é assistível, né? Você percebe que quando você começa a fazer as coisas um pouco mais diferentes, você consegue fazer mais por você ter vindo de um outro mercado e você fala, cara, peraí, eu olho pra essa coisa com uma ótica de quem vem de outro ambiente, ou você consegue fazer isso porque você é alguém que tá se atualizando sempre? Você acha que é mais repertório ou mais atualização? Eu acredito que é mais, é um pouco dos dois. Repertório me ajuda a ter essa visão de fazer algo que quebre um pouco ali, né? Pra não parecer sempre, sei lá, a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Então eu tento muito fazer isso, né? E eu acredito que essa minha experiência, que eu carrego junto comigo, me ajuda a entender melhor o que que eu devo fazer pra chamar atenção. E mesclando junto a isso, eu uso o que tem de atual. Aí o que mais eu encaixo de atualidade é questões de algoritmo. Digamos assim, como que eu vou encaixar o meu tempo? Porque se você é publicitário, vamos ser sinceros, quem vem de uma área que eu vim, que era redator, quem fazia aqueles grandes brainstorms ali de reuniões, de agência de comunicação, a gente tem uma visão de como a gente tem que criar um roteiro que é completamente diferente do que o Reels pede. Eu costumo dizer que nós vivemos uma ditadura dos vídeos curtos. E isso pra quem vem do mercado de publicidade é horrível, porque a gente sempre tem que dar contexto, a gente quer dar contexto, a gente quer criar coisas que sejam mais do que um simples vídeo que carreguem uma mensagem. Por isso que eu vou gravar um Reels, eu tento gravar numa obra, pra trazer contextos, sinais, simbologias, além a nossa famosa semiótica, além do óbvio ali da informação que eu vou dar. Eu gosto disso justamente por conta dessa minha carga de experiência, que me ajuda a pensar nessas coisas diferentes. Eu tento unir essas duas coisas, mas é importante dar esse recado pra galera que tá assistindo a gente. Cara, não é só porque você olha e fala assim, é muito bom que a internet vai abraçar. Infelizmente. Porque se fosse, eu só criava conteúdo pro YouTube. Pra mim o YouTube é maravilhoso. Você tá ali e falar sobre um tema, etc. Com o tempo. Agora, pro Instagram, eu gero conteúdo focando na atração 100% de pessoas, principalmente de pessoas novas, pra conhecerem um pouco do meu trabalho. Porque é o que o Reels entrega. Se eu te perguntar agora, ao vivo, assim, tipo, qual foi o último Reels que você assistiu? Não sei, eu sou fã de TikTok. Qual foi o último vídeo no TikTok que você assistiu? Eu já não faço ideia também. Qual foi o último vídeo no YouTube ou série que você assistiu? No YouTube... Também não sei, eu sou viciada em TikTok. Série. Série. Um filme. Filme? Ei, filme de terror. Mas tudo bem. Cara, tudo que é mais longo... Você pegou a pior pessoa pra fazer essas coisas que eu sou de TikTok viciada. Tudo que é mais longo... A gente memoriza melhor. Memoriza. É verdade. Você memoriza. Isso é verdade. Então, por exemplo, eu vou lembrar, assim, do vídeo que eu assisti do Ciência Todo Dia no YouTube. O último vídeo que eu assisti foi o Ciência Todo Dia, falando das consequências que vão acontecer se a Terra parar em 2024. Não que eu acredite nisso, tá, galera? Mas é porque, pô, na Terra parar, não. Se tiver explosão solar e a Terra vai parar, a internet, etc. Foi o último vídeo que eu assisti pra saber as consequências que vão acontecer. Entendeu? Isso no YouTube. Uma série, o último filme que eu assisti foi o Léo. Um filme de criança com a minha filha. Então, você lembra quando você assiste um filme, uma série, um vídeo mais longo no YouTube. Você lembra. Quando você assiste um TikTok, entendeu? Você não lembra. Seria ruim se eu tivesse perguntado qual era o vídeo curto que você não lembrava. E você lembrasse. Só se for uma coisa que seja muito fora da casinha. E é um conteúdo muito, muito forte que você vai lembrar. E tem outra coisa, né? Que, por exemplo, no TikTok, você nem chega a lembrar o nome de quem postou. Não, porque é For You Page o dia inteiro. Você até lembra de um vídeo em específico fora da casinha. Só que ele, possivelmente, provavelmente, ele não é o último. Não, com certeza não é. Tu tá entendendo? Ele não é o último que você assistiu. A grande questão, e não que eu seja totalmente... Ah, você é contra o Rio? Claro que não, pô. Eu uso isso... Pra mim, cada ferramenta tem a sua funcionalidade. O que eu tô querendo dizer só é que a gente precisa criar conteúdos mais longos ainda. E eu acredito muito que a ditadura dos vídeos curtos, ela está muito perto de cair. Por quê? Porque o TikTok tá liberando, inclusive, vídeos... Dez minutos. Antes era só pros verificados. Agora tá cada vez mais pessoas. Só um vídeo de dez minutos. Agora ele tá liberando ele ali na horizontal. Na horizontal, é verdade. Se até parar pensar, a gente tava aqui com outra pessoa mais cedo no escritório, que tava comentando sobre os shorts do YouTube. Falei, os shorts, o ponto de virada dele foi a hora que ele começou a virar a fonte de tráfego pro vídeo longo. Isso. E sobre essa visão de vídeo curto e vídeo longo, primeiro, a coisa mais legal vai ser pegar a sua fala da ditadura dos vídeos curtos e transformar ela num short. Trazer pra cá pro vídeo longo. Trazer pra cá. E segundo, tem uma pessoa que é a Paula Greenover. A Paula já foi head de conteúdo no YouTube. Legal. Tive o prazer de trabalhar com ela já. Já trabalhou no Pinterest, inclusive. E ela tem uma frase maravilhosa. Ela fala, no Instagram as pessoas veem, no YouTube as pessoas assistem. É isso. Que ela resume isso. Ela fala, cara, você não pode ir pro YouTube sem pensar no que você tá fazendo. Tipo assim, beleza. No Instagram, o ideal é também que... Porque no Instagram você tem que ter um pouco mais de espontaneidade e tudo mais. Ela fala, cara, YouTube é planejado. É. E isso que você puxou é uma coisa bem interessante. Ó. Informação útil. Dentro do meu squad de mídias sociais, de social media, eu tenho uma pessoa específica para YouTube. Que cria meus roteiros, as postagens de forma estratégica. Eu tenho uma pessoa específica para Instagram. Entendeu? Que me ajuda a criar os roteiros de vídeos e os carrosséis. E eu tenho uma pessoa específica para TikTok. São as minhas três principais mídias. E por que que eu pego uma pessoa específica para cada rede? Porque cada rede social tá virando um grande megazord. É verdade. O YouTube agora tem um vídeo mais longo e os shorts. Que eu preciso trabalhar uma estratégia ali dentro específica para aquela plataforma. O Instagram tem os stories, tem o reels, tem o carrossel. Então, talvez seja maior ainda. E o TikTok tá ali com os stories, tá com os vídeos short, vídeos. E agora tá vindo os vídeos... Vídeos longos. Em horizontais, mais longos. Então, eu preciso de pessoas focadas em criar para aquela plataforma se eu quiser desempenhar em tudo. Aí a minha criação de conteúdo hoje, que eu enxergo muito assim. A minha criação de conteúdo é baseada no que eu quero colher no ano que vem. Em que sentido? Os meus vídeos que mais tem visualização no YouTube hoje são os vídeos que eu postei no ano passado. Eu tenho essa consciência. Porque são temas buscáveis e educacional para social media. No Instagram, as pessoas demoram três meses, às vezes, para poder comprar de mim. A gente faz essas análises de quando ela se cadastra como lead até quando ela compra, demora, às vezes, três meses. Entendeu? No TikTok, quase a mesma coisa. Então, o que eu faço? Criar estratégias específicas para cada uma dessas redes sociais me faz com que eu cresça em todas. Então, a minha criação de conteúdo, ela tem um volume muito alto, porque eu entendo que eu colho lá na frente. Então, eu posto todos os dias no YouTube, posto todos os dias no Instagram e posto todos os dias no TikTok. Para eu estar presente. Incrível. Vamos supor que uma pessoa está começando no mercado agora. Três dicas para ela poder fazer uma estratégia de redes sociais que cabe no tempo que ela tem. O que você diria para uma pessoa que está começando? A primeira dica é que ela escolha uma rede social só. Não adianta você tentar fazer todas. Isso é para mim, que hoje tem um time, tem gente que me ajuda. Às vezes, algumas pessoas até perguntam, como é que você dá conta? Eu olho assim para a pergunta da pessoa e falo assim. Você acha que eu estou com o meu celular em todas? Minha amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que é ter time? Ter pessoas para poder te ajudar? É isso, pô, que faz você dar conta. Então, o primeiro conselho é escolha uma. Aquela que você tem mais habilidade. Se é social media, então... Escuta o que eu vou te dizer. Os social media estão conseguindo muito mais contratos pelo TikTok. Só que se você entender como a criação de conteúdo funciona lá no TikTok, você vai conseguir contrato. Se você fizer de qualquer jeito, você não vai conseguir. Então, existe um modelo de criação para o TikTok. Que funciona lá. Que não é o mesmo que funciona no Instagram. E se você não fizer a dinâmica diferente, não vai adiantar. Então, escolhe uma delas para focar muita energia. Você pode até ter a outra para fazer aquela manutenção, sabe? Por exemplo, ter só o TikTok e não ter nem conta no Instagram, pode ser um vacilo. Então, é importante, pelo menos, né? Tá ali. Mas focar em muita energia em uma. Para você primeiro crescer e depois migrar essa audiência para outras. Foi o que eu fiz. Eu foco no iniciozinho no TikTok. Aí depois vejo que o Instagram está dando muito mais resultado. Depois que vem o Reels, aí o Instagram virou minha mídia principal. E a segunda dica é... Você entender como funcionam temas na internet. Por quê? Temas, eles... Existem temas que vão estar em alta. Por exemplo, há poucos dias, uma social media de uma marca muito conhecida grava um vídeo no meio do bloquinho de carnaval e pum, solta na rede social da empresa. Bota para girar. Só quem é social media sabe disso. Cara, meu Deus, é o desespero do mundo inteiro. Não, foi o assunto aqui na empresa também, do dia que rolou. E acontece. Quando acontece uma situação como essa, a empresa vai se decidir, né? Ou eu vou... Ou aproveito ou ignoro. Ou aproveito. Né? Não, e eles abraçaram. Outras empresas comentaram também. Exatamente. Então esse assunto é o quê? Um assunto em alta. É uma pauta que nós chamamos quente. Então se você quer crescer em uma forma veloz, antes de pensar em qualidade de imagem ou qualquer coisa, pense em tema em alta. Tema em alta. Como é que eu faço isso? Falta, você pode ir até lá no TikTok, vai na lupinha, clica na lupinha. Aí você vai buscar pelo seu nicho. Aí você vai pegar e vai botar ali das últimas semanas e os temas com... E os vídeos com mais relevância. Você vai ter a nata da nata dos vídeos que estão dando certo na internet. Então você já vai encontrar ali temas que estão super em alta. É por aí que você começa. O outro com calma calabreso aqui. Calma calabreso. Cara, incrível também. Então é mais ou menos essa visão que você precisa ter. E a última dica é... Rede social é negócio. Ele é um potencial... É pra potencializar negócio. Quando você entende que rede social é um negócio, você entende que estar com um funil conectado ali dentro, até mesmo pra você como profissional que presta serviço, é extremamente importante. Então eu preciso postar, eu preciso fazer chamadas pras pessoas entrarem em contato comigo e quererem comprar alguma coisa. Se eu não fizer isso, eu vou ter uma ONG. Eu não vou atrair seguidor. Eu vou atrair sugador. Entendeu? Que é gente que vai estar ali só tentando sugar meu conhecimento e não vai comprar absolutamente nada. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então em todos os seus conteúdos e vídeos, mesmo que você esteja começando, gere desejo pra um serviço que você presta e chame a pessoa. Ah, se você quiser entender melhor, só clicar lá no link da minha bio. Pronto, já é suficiente pra fazer as pessoas... As pessoas virem. Então as dicas assim são essas três pra quem tá começando agora. Vai nessa que vai dar certo. Porque numa dessas que saiu um calma calabreso, tu pega, faz um tela verde e já era, irmão. Tu vai viralizar, vai atingir gente pra caramba. É uma brincadeira dessa? Você pode ter um monte de cliente. Falando nisso, em fazer uma chamada, aproveite que você está aqui e se inscreva no nosso canal. Porque esse tipo de conteúdo vale ouro. Às vezes você tá começando sua carreira aí, prestando serviço, criando um produto. Isso aqui é puro ouro. Então se inscreva aqui no canal do HotmartCast. Ativa o sininho pra receber as notificações também. E não perder nada do que pessoas geniais trazem pra gente aqui. E cara, o negócio do hype. E também a pessoa tem que saber ali onde que ela entra no hype e onde que ela não entra. Tem umas marcas que for a sua barra, né? E tem casos que são tranquilos. A gente tava conversando aqui com o Rodolfo dos Anjos. Que ele fez lá, tipo assim, na semana do Calma Calabreso, do Big Brother. E se você não sabe o que é Calabreso, procura. Dá um Google aí. É Calabresa só que pó. Porque é melhor ainda, esse vídeo é ótimo. Ele falou, Calma Calabreso, ainda dá tempo de se inscrever no curso. Tipo, pô, é simples. Cara, pegou, ele tava trabalhado no tema da urgência. Saiu o hype do Calma Calabreso, ele só pegou a... E aí tem outra coisa. Sabe o que é foda, bicho? Porque assim, muitas vezes a gente vai lidar com gente que é muito intelectual. Que fala assim, eu não assisto TV. Eu não vejo notícia. Não estou olhando os memes. Eu não observo o que está acontecendo por aí. Tá tudo bem, é. Só que você fala, cara, você tá perdendo... Não é que sua vida vai ficar pior. Mas se você quer aproveitar o hype, você não olha o que está acontecendo no mundo, você não vai aproveitar hype nenhum. Se aparece uma pessoa ali nos meus comentários falando, bem assim, eu fiz um vídeo dessa situação. Se você não sabe quem é esse, é falando de tal, tá lá no tal programa, e a pessoa vem e fala, bem assim, eu começo o vídeo, na verdade, falando assim, se você não sabe quem é esse cara, você não tá no planeta Terra. Aí o cara pega e fala, bem assim, não faço ideia de quem seja. Aí eu entro no perfil, tá lá, social media. Aí eu respondo, irmão, tu tá no lugar errado. Como que é fazer gestão de mídia em Marte? É, tu tá no lugar errado. Pode largar a mão, não tá no lugar certo, sacou? Então, assim, sempre tem, né, essa galera que quer ser diferente. Mas, pra ser bem sincero, se você tem uma coisa que nós chamamos de tom de voz de marca, tu vai saber se tu pode usar meme ou não. Sim. E uma marca que não tem isso, talvez ela não seja uma empresa tão consolidada. Realmente ela tá contratando um social media que é bem iniciante, ali de bairro, que tá atendendo empresas pequenas. Se você contrata um social media pra chegar aqui na Hotmart, por exemplo, ele vai ter acesso a um documento de tom de voz de marca. E aí ele vai saber se pode ou não postar o Calma Calabreso. Porque lá vão ter exemplos e informações suficientes pra ele ter essa noção do tom de voz que a marca quer ter na internet. Então, todas as marcas precisam ter esse documento. Se você é social media e tá atendendo uma marca que não tem ainda, é porque você tem que criar isso, talvez, minimamente, entendeu? Mas a maioria das marcas tem isso e aí eu acho que fica mais fácil de você decidir se vai utilizar ou não. E isso até é interessante levar pro mercado de infoprodutos. Porque, às vezes, não faria muito sentido, sei lá, um Wendel de Carvalho aparecer. Calma Calabreso. Pode não fazer sentido pra comunicação dele, mas isso tem que tá anotado. Tem que ser um documento, né, em algum lugar de tom de voz de marca. Porque aí o social media que for trabalhar com ele vai olhar e vai falar bem assim, ih, calma Calabreso, não vai dar bom. E aí, eu acredito que é muito essa questão de contexto. E é uma coisa interessante, uma coisa que eu falei uma vez com... Eu acho que foi com o Ricota. Acho que ele já veio por aqui. Já veio. Num encontro do Parabelo que eu falo pra ele bem assim, irmão, quer acerto? Contrata alguém que é publicitário pro teu time. Porque, geralmente, um publicitário, ele chega no time, ele tem um pouco dessa visão, sabe? Que, pô, tem aquela galera que demoniza a faculdade. Eu não tô dizendo que faculdade é a receita pra você ganhar dinheiro. Beleza, tem como você ganhar muito dinheiro sem ter feito uma faculdade. A gente tem muitos exemplos por aí. Mas, cara, a faculdade, ela te dá uma carga, né? Pra que você entenda de forma experiente que existe um documento que diz que existe um tom de voz de marca que você pode utilizar, que dá pra você entender como a marca funciona e como que ela quer se comunicar. E o principal, como ela quer ser vista. E aí, hoje, a gente escuta muito se falar na internet sobre branding. Sim. Cara, sei lá, um infoprodutor que tem 100 mil seguidores, que já faturou seu primeiro milhão, pegou a plaquinha da Hotmart, e ele não tem um estudo de marca, e vai muito além de só resumir, não, porque meu brand agora é colocar um terno, meu brand. Ou resumo é logo, né? É, tá maluco? Isso não é só isso, brand, não. É usar um terno e te fazer uma foto em estúdio. Exatamente, isso não é brand, não. Calma, Calabres. A gente vê. Aí, ó, pronto. Pegou, agora é o progresso. Tem empresas que têm um branding tão forte, ou a Netflix, por exemplo, ou o Tudum, eles têm uma marca que é áudio, sabe? É, incrível. É sonoro. E às vezes tem marcas, pô, várias marcas, tem marcas que têm cheiro, que é o símbolo delas. Quer ver um exemplo de branding? Dois exemplos muito simples no nosso mercado. O cara do Neiva, que fala papai. Ele pegou uma gíria da região dele. E aí, sabe o que é engraçado? Todo mundo que vai mandar mensagem pra ele fazer, fala, ô papai. Então, assim, isso é marca. Isso é marca. Qualquer coisa que a gente faz com o Sobral, aparece subido, qualquer coisa. Subido. Isso é branding. Isso é branding. Aí as pessoas acham que é do nada você criar um bordão e começa a falar na internet. Não, pô, calma. Não é isso. É muito mais. E, principalmente, pô, usando o exemplo do Sobral, ele e o time dele gostam muito de fazer trocadilho com tudo que é subido. Então, isso é contexto de branding. Isso é contexto de marca. O social media vai entender que isso é um contexto de marca. Então, não adianta você também querer ter uma empresa completamente carente das configurações padrão de uma estrutura de branding, de saber como que é a brand persona daquela empresa, como ela quer se comunicar, qual que é a linguagem que ela utiliza. Se você não tem isso na sua empresa hoje, mesmo que você seja infoprodutor ou a maior empresa do mundo, se você não tem isso, qualquer pessoa, até o porteiro, vai sentir dificuldade. Porque até a ordem que chega no porteiro de falar, assim, cumprimente todo mundo sorrindo, é porque isso transmite a mensagem que a nossa marca tem. Entende? Então, assim, eu acredito que o mercado, ele esquece um pouco o que é brand de verdade, o brand raiz, e começa a pensar que brand é usar uma roupa descolada, comprar um carro bacana, e aparecer no Instagram como rico, porque aquilo é o seu brand. Só que, de fato, o brand, ele está por trás. Ele está no seu suporte pedagógico, defendendo ali a sua marca, criando advogados de marca. Investir bem em brand é ter um suporte ali para os seus alunos, para fazer com que os seus alunos cheguem em outros lugares. Se alguém falar bem assim, ah, o curso do fulano não presta, o aluno vai falar aí, pô, pera lá. Calma aí. Calma aí, o que você vai falar? É isso, pô. Isso é brand. É, o brand é quando alguém pergunta, pô, que banco eu escolho? A pessoa fala, cara, o suporte desse aqui é muito bom. É isso. Você falou do cara do Neiva com o cara do outro, era eu? O Sia, porque o Sia tem muito do Bro. Mas aí você vai para outros casos, você tem a Leila Ama, por exemplo, que, pô, é a expertise dela, inclusive a marca pessoal, né? Que aí as pessoas vão achar também, ah, mas a Leila está falando aí da pessoa se vestir bem. Não é só isso. Ela vai mostrando como você imprime sua marca. A própria Priscila Zila, ela tem um brand muito forte. Quando ela fala, o palco não é para todo mundo. Sim. E aí... Ela consegue trazer um contexto, cara, o palco não é para todo mundo, mas os bastidores são. Sim. E você consegue ser muito melhor nos bastidores. Então, aí ela consegue abraçar uma galera que não era abraçada. Sim, sim. Eu acho isso fenomenal. A forma de comunicação da Priscila, se você for olhar ali em relação aos valores, eu não sei exatamente os valores que a empresa dela tem, mas eu tenho absoluta certeza, cara, que um deles é a sinceridade. E a sinceridade, não no sentido de falar o que dá na cabeça, a sinceridade de ser honesto. Pode não estar lá a sinceridade, pode estar honestidade no quadro de valores, mas tem essa palavra certeza, porque ela não alivia. tanto que ela posta uma sequência de stories esses dias falando, bem assim, eu tomei uma decisão difícil, não vou falar mais para a turpa de funil. Isso para algumas pessoas no mercado pode parecer uma loucura. Ela está sendo honesta com quem ela mesmo é. Isso é brand. E o brand também é o conjunto de hábitos da sua marca, o que a sua marca faz todo dia. Uma das experts da minha produtora, o nome dela é Larissa Laquine, e ela tem uma rotina, todos os dias de manhã ela dá um bom dia. Então ela crê, esse bom dia é muito falado, sabe? Tipo assim, ah, seu bom dia no Instagram não vai te ajudar a vender. E ela prova exatamente o contrário, porque ela cria um bom dia, não só para dar bom dia para as pessoas, mas sim como uma estratégia de brand. Ah, a gente vê tantos tiktokers agora, malubó, a gente tem... Ela começou toda a identidade agora, ela foi uma das primeiras dos Get Ready With Me, para quem não conhece ela. E agora ela criou toda uma identidade de fazer vídeo de unboxing com SMS, com coisinha assim. Todo mundo está imitando. Inclusive, nesse momento ela está viral. Ela? Porque ela foi fazer um... Ela fez um café gelado numa bolsa. Ah, eu não vi. Eu não vi não. Cara, muito incrível. Está vendo? Social Media, estou lá dentro. É, tem que ficar ligado. Cara, ela fez um café gelado dentro de uma bolsa. E está uma marca registrada. Cara, a mulher é super arrumada fazendo um café gelado dentro de uma bolsa, cara. Olha que loucura. Isso. Isso é comunicação, sabe? Da marca. Então, se uma pessoa que trabalha com as redes sociais, ela não entende o contexto de marca, ela acha que... Se ela acha só assim, pô, vou, sei lá, você social media do Clayton, Clayton vai ser o infoprodutor. Se eu não entendo o contexto de vida dele, se não existe um documento para me dar esse contexto, para eu entender como funciona o tipo de comunicação, o tipo de linguagem, até de que vão das cores, até esses rituais que a marca tem que ter. E se eu não tiver esse contexto para eu estudar, passar um tempo estudando e entendendo aquilo, eu vou ser uma pessoa que faz um... Sei lá, da internet um repositor de post, saca? Tipo, pô, vou criar um estoque de conteúdo aqui, nada a ver. E para você ver uma coisa engraçada, essas palavras de social media, eu tive uma experiência em uma empresa que estava assumindo a equipe de marketing e comunicação ali, né? E assim, um dos nossos papéis era postar como se a gente fosse o expert. O que é normal. É normal. Normal, normal. E, assim, demorou para ganhar confiança, porque é uma pessoa muito autêntica, e conversa vai, conversa vem, e começou a rolar, a gente começou a responder caixinha de perguntas como se fosse ele. E beleza, tipo assim, chegou no final de um dia, a sócia dele chegou na empresa e falou, galera, eu quase fiquei convencida que era ele. só não me convenceu total, porque nenhuma das postagens teve erro de português e ele sempre erra alguma coisa. Caraca, olha aí. E aí a gente fala, cara, então assim, de vez em quando, bora colocar um errinho ali de plural, de gramática. Isso, dentro de um documento de tom de voz, se é para uma personalidade, por exemplo, existe ali alguns dialetos ou erros frequentes que a pessoa comete, justamente para você não fazer. Por exemplo, a Dani ainda mora em Minas Gerais, né? Tipo assim, pô, mas quem mora em Minas, igual eu morei e tal, você pode comer o plural da segunda palavra. Você pode não, você deve. É o plural dos trem, dos pão de queijo. O melhor de tudo é trocar que as coisas, você bota o plural no que. Tá aí o brand no mineiro, porque o mineiro, ele não fala tipo o... Que estranho. O ai, o no o tempo todo, mas isso aí é uma identidade que você pega o... E quando eu entro no mercado de infoproduto, eu venho de um mercado político. Então eu representava político, atendia os maiores políticos do Brasil. Assim, em vídeo eu não posso falar nome de muitos, mas eu fazia declaração de amor. A linguagem é... Tem um cara, esse é muito massa, que ele é muito famoso, pô. Ele é muito famoso. Depois você vai ter que comprar. Depois eu lá, ele é muito famoso. Ele é casado com uma mulher que é tipo um símbolo brasileiro, sacou? Ela é um símbolo brasileiro. Eu sei. Pra deixar... Eu acho que tu pescou. Depois a gente... E aí, se liga só, eu fazia declaração de amor pra mulher na internet, pô, como se fosse ele. Tu tem noção? Eu que fazia as declarações de amor, de casamento, de dia de tudo. Eles comemoravam o dia de tudo, sabe? Casal mega apaixonado. Quem escrevia o texto era eu. Entendeu? Então assim, quando eu olho pra esse tipo de coisa, é técnica de comunicação, pô. Técnica. Existem... Pô, quanto tempo existe comunicação social? É. Não tem nada que você vai inventar que nunca pensaram, velho. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas associam muito é... Rede social com conteúdo orgânico. Sim. Mas a gente sabe que tem... É toda a força de impulsionar um post, você criar conteúdo pensando em impulsionar. Sim. Como que você faz pra planejar? Então, preciso criar conteúdo, vou aqui fazer minha linha editorial, porém, eu quero que esse aqui o impulsione. Como é que você decide o que que vai ser... O que que você vai botar dinheiro atrás, né? Cara, eu faço todos os meus conteúdos pra botar dinheiro. Entendi. Todos. Todos. Eu não acerto todos. Alguns do domingo. Mas na semana, quando eu acerto dois, três, eu tô feito. Esses dias eu fui fazer um vídeo e esse foi muito bom. Ele tá com dinheiro e ele é muito legal e é que ele tá vendendo, porque eu faço mexer de um produto nele. Então, é todo de ótimo. Mas quando eu entrei aqui, inclusive, pra poder gravar, até falei pro vídeo, eu meio que filma aqui, pô, acabei de entrar, pisou o pé direito dentro da Hotmart, caiu uma venda. Então, o que eu quero, o que que geralmente eu faço? Eu crio o conteúdo, todos eles prontos pra impulsionar. Esses dias, aí agora a gente tá investindo muito na quebra de padrão, né? Meu time sugeriu bastante isso e a gente tá fazendo isso. Então, a gente foi gravar um vídeo num trator. E o título do vídeo era Ferramentas que todo social media deveria conhecer. Aí o... Aí tem uma técnica assim, né? Que a galera lá de edição e vídeo faz que eles afastam rapidão. É o tratorzão imenso no vídeo. Cara, isso daí eu fiz justamente pra dar uma quebra, sabe? Chamar atenção. E aí nesses, eu espero muito que eles chamem muita atenção e eu bote bastante dinheiro neles. embora, é importante dizer que geralmente os que mais dão certo pra eu botar dinheiro pra aumento de base, aumento de seguidor, venda, porque hoje eu vendo muito através dos meus conteúdos, então eu crio um conteúdo pronto pra vender também. Então, a pessoa visita o meu perfil e logo em seguida ela clica no link da bio e sai comprando. Então, eu procuro fazer eles quebrando um pouco do padrão. Mas, por incrível que pareça, os que mais tem alcance são aqueles que são, tipo assim, pega o celular e faz qualquer merda. Faz rapidinho. Muitas views. É geralmente assim. É mais espontâneo, né? O da menina lá mesmo, por exemplo. Eu tava muito segurando pra não falar o nome, mas tá tudo bem. O da menina lá mesmo, eu fiz o vídeo no primeiro dia, poucos minutos, tinham batido 100 mil visualizações. Caramba. Porque é um tema que tá muito real. Muito quente. Sabe? E ele foi feito com, sei lá, aqui gravando a cara sem câmera preparada nem nada, de qualquer jeito. É, tanto que a gente falou da Malu Borges antes, eu acho que ela é um exemplo muito legal, que ela criou um segundo perfil pra ela ser 100% natural. Ela posta, assim, natural, assim, dentro do planejamento que ela fez, enfim. Mas ela grava conteúdo ali na hora, posta sem edição, de qualquer jeito. É uma coisa mais, que tá sendo mais relacionável, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente conversa aqui muito no Hotmartcast, né? De que é muito importante você mostrar a sua autenticidade. Sim. Você ser original no conteúdo. E muitas vezes pras redes sociais, a gente precisa ter uma pauta, precisa seguir uma linha editorial e às vezes pode soar meio forçado, né? É. E tem outra coisa, né? A marca, ela tem que dar liberdade pro profissional explorar também. Porque senão fica difícil. Senão você não quer um profissional, você é a pessoa que preenche a crista. Exatamente. Uma pessoa que começou fazendo mais ou menos um movimento contrário, que foi a GK. Ela fechava algumas pubs e ela fazia uma mega produção, ela testou algumas assim, fazia uma mega produção, vídeo meio que profissional, acho que ela fechou com a agência, pra fazer as pubs e as pubs não alcançavam tanto. Então, se eu parar pra perguntar pra vocês qual foi o último influenciador que vocês decidiram seguir que tinha uma qualidade de imagem absurda? Qualidade de imagem não foi a preocupação, com certeza. Não tem nenhum último, vamos, sei lá, pegar um último influenciador que estourou aí, vamos pegar o churrasco. Cara, olha a câmera do churrasco, devia ser um trava X3, sacou? Não sei nem que marca que seria o celular dele. E ele gravou o conteúdo postando na internet, luva de pedreiro, o celular dele não tinha nem internet, ele dizia que tinha que correr a 10 quilômetros pra pegar uma rede ali, postar o vídeo, voltar pra casa e só vir que viralizou depois de 5 dias. Então, o que que eu quero dizer com isso? A qualidade de imagem, ela não vai ser o ponto principal, ela tem que ser utilizada lá na frente, no futuro. Hoje, pra gente alcançar o resultado que a gente quer de quebra de padrão, a câmera, ela já tem que ter uma qualidade maior. Mas, mesmo assim, o celular, hoje você faz um investimento num iPhone 15 Pro Max, ele já filma com uma qualidade absurda. Tanto que a maioria dos influenciadores que mais crescem, se você for ver os mais recentes, pessoas que estão super em alta, não foi a câmera de qualidade que fez ele chegar lá. Então, se você que quer começar no mercado, quer criar conteúdo e entrar na economia criativa e vender um infoproduto, cara, pega teu celular. Minhas primeiras aulas do Social Media Delete, que é o meu treinamento, cara, eu juro pra você, eu gravo sentado na minha cama, entendeu? Com um aplicativo. Eu tava arrumada, pelo menos. E nem dava pra ver a cama, porque eu gravava na cama, porque a parede de fundo era branca. E aí tinha uma luz que ficava mais ou menos assim e me iluminava bem. Aí eu sentava aqui na cama, cruzava as perninhas, bonitinho, na cama, botava um computador aqui na minha frente, a câmera filmando meu rosto, eu gravava com uma extensão que ficava ali o meu rosto no cantinho da tela e a filmando a minha tela. Um curso extremamente prático onde eu ensinava as pessoas onde clicar, como fazer. E até hoje tem essas aulas dentro da plataforma, porque quando eu tiro, cara, eu já regravei essas aulas, quando eu tiro elas, as pessoas reclamam, eles querem voltar nelas, eles querem assistir elas. Ah não, porque ali você deu um ensaio, você falou um exemplo, não sei o que, não sei o que. E como eu sempre tive essa visão freestyle, galera que trabalha comigo até fala bem assim, cara, parece uma metralhadora. Eu sou muito melhor do que TP ou tópicos, enfim, eu vou logo, derramo a informação. Daí, por ter essa visão, eu não consigo repetir duas vezes exatamente a mesma coisa. E cara, mas você falou disso, até porque assim, se equipamento resolvesse, qualquer pessoa com dinheiro estava feita. Era, eram os melhores. Sim, tem uma menina, eu conheci ela num evento, chama Ana Maria, o perfil dela é Ana Maria GW. Achei que você era amigo da Ana Maria agora. não, 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 Mas é tão legal o quanto, porque ela é uma criadora de vídeos, assim, ela é a rainha dos vídeos de transição. Uhum, né? E ela trabalha com questão de redes sociais e tudo mais, e é tudo 100% no celular, cara. Que legal. A edição da parte de chroma key, de corte, de efeito, é 100% celular. Que legal. E aí você vai ver, a menina produz conteúdo pra Netflix, produz conteúdo pra CCXP, produz conteúdo pra várias marcas de cosméticos, de alimento, e o que você tem hoje é uma, um grande número de influencers contratando ela, porque ela consegue mostrar que, bicho, com isso aqui, você consegue criar uma quantidade de coisas bizarras. Tem muito curso hoje em dia que é focado em fotografia, vídeo, coedição pelo celular. Uma das experts da minha produtora é focada só em fotografia. Justamente por isso. Fotografia mobile, vídeo mobile. Quando a gente fala fotografia, da parte dela, é visão. Entende? Não é necessariamente foto, foto... É direção de fotografia. É isso, direção fotográfica. É mais isso do que só a foto estática. É mais a estética, né? Exatamente. O sentimento, o olhar. Ela tem muito uma visão de defender o olhar. O nome dela é Rafaela Camila. Então, ela pensa muito nisso, na defesa do olhar com sentimento, sabe? Então, eu acho isso muito, muito, muito incrível. E a outra expert, que é a Larissa Laquine, aquela que eu falei pra vocês, ela edita tudo através do Capcomit. Se você for olhar os vídeos, é tipo assim, fora do normal. E aí gera até um pouco de um certo problema. Que às vezes a gente, não, vamos escalar a operação. A gente faz mais vídeo, a gente faz mais isso, faz mais aquilo. Mas quem é que vai editar? Não, a gente coloca alguém pra editar, não. Mas tem que editar no meu formato, que é o que eu ensino dentro do treinamento. Então, a pessoa tem que entrar e fazer meio que o treinamento, entendeu? Então, eu acho isso muito, muito genial da internet. Então, quem tá assistindo a gente e tá... Sabe aquele foguinho que sente no coração? Que eu já passei por isso. Sabe aquele foguinho do tipo, cara, eu quero trabalhar com a internet. Eu quero ter aquela liberdade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cara, vibra nisso. Tudo que você foca, expande. Vibra nisso, pô. Vai lá, pô. Tenta, tenta gravar uma coisa que você tem de conhecimento. Eu tenho uma teoria que todo mundo precisa ter uma habilidade mestra. Habilidade mestra do Pedro Sobral, tráfego. E hoje ele é um grande professor, infoprodutor, bagaceira toda de tráfego. Fazer uma provocação rápida. Você acha que a habilidade dele mestra é de fato tráfego ou é comunicação? É a comunicação. A habilidade que ele comunica é aquela coisa que ele fala bem assim, cara, eu vim daqui, por mais que eu tenha uma habilidade incrível em comunicar-se muito bem, que é a principal habilidade dele, eu digo a habilidade chave do tipo, o Clayton decide que vai entrar para o mercado digital. Eu preciso desenvolver uma habilidade chave. Eu preciso ser muito bom em alguma coisa. Sabe? E óbvio que a comunicação fora da curva vai te levar muito longe. Mas ela não vai pagar a conta. Não vai pagar a conta se você não tiver algo chave para mostrar e ensinar. Então, essa habilidade chave, às vezes, para você, pode ser uma coisa que você está fazendo agora que você fala, e eu falo porque aconteceu comigo. Porque eu queria transitar do mercado social media para infoproduto e não queria ser expert. Eu queria ser só bastidor. Entendeu? E aí eu consumia muito conteúdo do Duvinhas no YouTube na época, etc. Então, eu entendi o que era ser bastidor. Então, eu queria ser bastidor. Eu queria ser... Não queria ir para a linha de frente, não. E aí eu volto para o que era minha habilidade mestra para poder ensinar. Porque os experts que eu lançava na época não deram muito certo. E aí eu volto para a minha habilidade mestra e falei, é, eu vou ter que ensinar isso aqui. Então, dentro disso, eu acredito que, cara, Valter, eu mando muito bem em fazer stories. Stories é a minha parada. Story. Cara, talvez essa seja sua habilidade mestra. Quantos infoprodutos a gente vê aí de pessoas que ensinam a fazer stories muito bem feitos e que vendem, que convertem. Pô, galera, a fator é muito alta. Ah, minha habilidade é fazer vídeo, reels, fazer roteiro. Vende isso. Cara, a única coisa que a gente precisa para vender um infoproduto é ter uma oferta amarradinha e alguém do outro lado querendo facilitar a vida. Sabe? Um infoproduto, eu acho que tem uma linha muito tênue nesse espaço do tipo assim, você ser um infoprodutor genial, você só querer resolver um problema. Eu só quero resolver um problema. Se eu conseguir um banco de 50 stories já escritos para eu adaptar, quero. ficar quebrando a cabeça. Sabia que tem infoprodutor com a gente vendendo mais de 2 milhões por ano ensinando a criar abelha? Olha aí, cara. Olha que loucura. Quem disse no mundo que alguém ia querer aprender a criar abelha na internet? Agora, quer ver um mais legal ainda? Tem uma que ensina a pessoa a virar babá de gato. Olha aí, pô. Eu queria essa profissão. Como monetizar sendo babá de gato? Isso deve ser maravilhoso. Então, assim, bicho, mas olha o problema que resolve. Quem tem gato, quem tem qualquer bicho, precisa, às vezes, passar 3 dias fora de casa e falar Ah, eu não quero chamar meu irmão, minha irmã, meu vizinho, tal. Vou contratar alguém aqui. E com a sua habilidade, a habilidade que você ensina, a pessoa faz essa necessidade de chegar mais longe. Exatamente. Exatamente. Sobre o chegar mais longe, uma dúvida. Redes sociais, elas são de modo muito alto nível, são topo de funil. Qualquer um pode te seguir. Sim. Se eu tenho uma esteira de produtos, e essa esteira tem uma lógica que ela é aprofundando, eu consigo trabalhar os produtos mais high-end na minha rede social também? Consegue. Consegue? Se você considerar uma esteira, não tanto como uma esteira, mas como uma escada. Ah, tá. Entende? Então, por exemplo, se você vende uma solução pontual, eu criei, a gente tem nessa de eu criei essa metodologia, que não é uma metodologia necessariamente que eu criei, mas a organização dessa escada é a forma que eu formato para mim, para os meus expertos. Eu não tenho dózinha de falar não, falo mesmo. O primeiro produto sempre tem que ser ferramental, porque você vai querer comprar e barato. Assim, você tem uma aquisição alta de cliente. Então, vamos supor, você é cabeleireira. O primeiro produto, ele pode ser ferramental. Alguns posts para a pessoa se divulgar, como cabeleireira, entendeu? Ou então, ferramental mesmo de técnica de, sei lá, de pintura, algo nesse sentido. Ferramental, primeiro. A aquisição vai ser alta, porque é um problema muito específico que você quer resolver, que as pessoas vão olhar e falar assim, caraca, deixa eu comprar porque é uma ferramenta, é uma coisa que dá para usar, facilita a minha vida. Então, a barreira de objeção, ela diminui, entende? Aí você leva para a escada de um produto um pouco mais formatado, onde você entende que tem um suporte melhor, onde você entende que tem uma entrega maior, uma presença maior e, principalmente, uma metodologia de início ao fim. Então, esse produto meio ali, ele precisa, tá? Ter uma metodologia. Se ele não tiver uma metodologia, não é igual ao primeiro, que é a ferramenta. Se ele não tiver uma metodologia, ele cai. É construir, como Jesus dizia, não vale a pena construir castelo em areia, não, tá? Então, não vai adiantar. E aí vem o seu high-end, que é um acompanhamento, certo? Então, a gente tem front-end, back-end e o high-end. Nessa estrutura de escada, você pode, um dia, num Rios, falar sobre a ferramenta, que está tudo envolvido dentro do seu brand, porque está dentro do seu contexto de marca das soluções que você gera. No dia seguinte, você pode falar da formação, da metodologia, que transformou a vida de milhares de pessoas. E no terceiro dia, você pode falar o seguinte, ah, decidi que eu vou dar o meu acompanhamento para vocês. Se você quiser, fala aqui, que quer que eu te chamo aí. Você não tem confusão na hora de divulgar seus produtos, porque todos estão amarrados em um único brand. Está tudo amarrado ali em uma única coisa. A única organização é, primeiro, ferramenta, segundo, método, terceiro, acompanhamento. E assim, meu amigo, barulhinho da Hotmart o tempo todo. Isso aí é uma aula de funil expressa. Exato. Barulhinho da Hotmart o tempo todo e vou assim, cara, o que está acontecendo? O cara consegue dar uma aula de funil em menos de cinco minutos, assim, e não é combinado. Entendeu? Não é combinado, não é combinado mesmo. Mais menos isso. Mais menos isso. Hoje, você tem bastante aluno já. Você está com... Quase 10 mil. Quase 10 mil. É gente. É gente. É muita gente. Nem eu acredito, às vezes, às vezes eu acordo, eu falo bem assim, tá bom, beleza, é sonho, né? E hoje você está com quantos produtos ativos? Hoje eu tenho três específicos. O primeiro, que é o meu front, o box. O segundo, a formação social media de elite e o terceiro, minha mentoria, Elite Black, que é o meu acompanhamento. Na média, um aluno transformado, uma pessoa que chegou ali na promessa feita, ela vai ter um faturamento de mais ou menos quanto como social media? Seja CRT, seja como prestador. Como existem duas formas que eu ensino, primeiro eu vou falar essa média, né? média de 10 a 30 mil, é uma média alcançável, totalmente, valor mais normal que a minha comunidade fatura, 10 mil, né? Existe uma diferença aí do tempo que leva para você chegar nesse resultado. Como CLT, eu treino essa galera também, eu ensino eles uma visão de ser essencial dentro de um projeto. Ser essencial dentro de um projeto é vestir a camisa, é querer ser muito mais do que a pessoa que posta no YouTube, que posta no Instagram. eu sempre falo isso para todas as pessoas que me cercam. Cara, entenda mais do que a sua área técnica. Entenda de muito mais coisa, porque quando você chegar numa reunião, você vai dar uma sugestão, você vai falar de uma coisa que você viu em outros projetos que você participou, que as pessoas vão olhar e vão falar assim, aqui tem uma diferença, aqui essa pessoa é diferente. Então, leva um tempo, você vai levar ali um ano e meio, dois anos, até você chegar num faturamento de seis, vagas de seis a dez mil reais. Existem essas vagas, existem, total. Principalmente no mercado de infoproduto. O Vinhas mesmo esses dias me mandou uma mensagem, pô, estou abrindo uma vaga de social media aqui na empresa, quinze mil. Essa é a realidade, sim, existe isso. Porque muita gente está naquele limbo do comecinho, que está aprendendo pelo TikTok, videozinho rápido, que você não vai aprender só vendo vídeo rápido do TikTok, acha que é 500, 400, mas cara, é uma outra realidade. Então, você leva um ano e meio, dois anos para você ter um salário bom, chegar numa média de dez mil de faturamento em uma marca onde você vira realmente uma pessoa daquela marca e dali você sai do cargo de social media, vira um líder de conteúdo, um estrategista, vai para outras áreas e vive outros momentos como vocês mesmos. Talvez aqui na Hotmart foi assim, começaram em um papel e hoje você está em outro. Então, existe essa trajetória. E do outro lado, tem a trajetória de quem decide empreender como social media, que é aquela pessoa que prospecta clientes mesmo, que faz prospecção ativa ou passiva, cria conteúdo para atrair pessoas ou liga, manda mensagem, vai atrás dessas pessoas para poder prestar um determinado serviço. Essas pessoas chegam num faturamento alto mais rápido, porém, elas não estão construindo uma carreira dentro de uma empresa. Ou elas viram uma empresa ou uma hora isso acaba, uma hora isso cansa, entendeu? Você tem que ir para um próximo passo. Ou você está disposto a empreender para transformar-se em uma agência, que não é nada fácil, empreender, virar um infoprodutor. Eu digo que tem algumas possibilidades. Ou você se torna um infoprodutor no mercado de social media, ou você se torna uma agência no mercado de social media, ou você se torna um consultor no mercado de social media. Então, existem essas formas, que é, ou você faz pelo cliente, ou você faz junto com o cliente, ou você ensina o cliente a fazer. Então, essas três possibilidades. Então, se você não está disposto a viver isso empreendendo, você também, meu amigo, não adianta só ser socialmente empregado a dois, três clientes e no mês que vem um saio fora e você já está com dificuldade financeira, o que eu faço da minha vida, não vai funcionar. Então, você tem que entender que isso daqui é carreira. Assim como a pessoa da CLT precisa trilhar uma jornada de carreira, quem decide empreender precisa trilhar uma jornada de empreendimento. Então, em média, quem segue a carreira CLT chega a faturar 10, 15 mil. Agora, quem decide empreender, eu tenho alunos que faturam mais de 100 mil reais. Porque elas, na minha metodologia, eu ensino você prestar serviço, montar uma empresa e criar infoprodutos. eu até tenho uma pequena alfinetada que eu dou no mercado. Cara, tem tanta gente ensinando a criar conteúdo que nunca criou conteúdo para outras pessoas além de si mesmo e não tem um contexto de brand, que você, que é social media, cria conteúdo para vários nichos que deveria lançar um treinamento de como criar conteúdo. E você está aí dormindo enquanto essa pessoa que só criou conteúdo para ela mesmo na vida inteira está ganhando rios de dinheiro e ficando milionário. Está esperando o quê? Para tomar uma atitude. Entende? Se realmente se destacar. Ou então, você vai ficar assistindo gente aí com metade das suas capacidades o resto da vida se dando bem enquanto você assiste de camarote. Entendeu? E aí, o que você faz, na verdade, não é você formar a social media, você pega uma galera que está hoje ganhando ali o mesmo salário que é até 90%, 92% da população do Brasil e quando você joga essa pessoa para um salário de 5 dígitos você coloca ela nos top 4% da população. Exatamente. Ensinando uma profissão para ela. Isso é admirável. Exato. Se eu for somar hoje, Cleiton, a gente tem muita... É porque eu acredito muito na força da metodologia. Se você criar uma metodologia, eu não estou formando uma pessoa para ser social media. Eu estou formando ela para implementar uma metodologia que já está validada por centenas, milhares de pessoas que já implementam e tem muito resultado. Então eu não estou te pedindo só para te treinar para ser social media. Eu quero que você entenda o contexto do que é ser social media, mas eu quero que você implemente a metodologia que eu criei. Então eu crio um passo a passo do que deve ser feito quando você vai fazer um atendimento para uma marca. E isso gera sucesso, porque o meu foco é gerar demanda. Não é a pessoa curtir um post e viralizar um post na página da Hotmart. É, além de chegar em muita gente, se preocupar com performance, é se preocupar com a geração de demanda que aquilo deu. A pessoa clicou em que produto da Hotmart? Ela quis fazer aquisição de quê na Hotmart? Entende? Então é muito além disso. Então eu crio uma metodologia. Quando eu entrego essa metodologia para as pessoas, que eu começo ali, algumas pessoas me agradecem, até aí vai ficando feliz e tudo mais. Aí quando você enxerga o movimento que você cria, que você vai fazer premiação, que você dá plaquinha para caramba, é porque meu celular está com o pessoal da equipe ali. Ontem, na mentoria, um dos meus mentorados, o Fabrício, me mandou uma foto de um envelope com a chave de uma moto falando assim, Walter, obrigado. Realizei o sonho da minha esposa, comprei a moto que ela tanto queria. Não vou revelar a moto para fazer um suspense. No evento presencial de abril, a gente chega lá com a moto. Ela vai entrar de moto no palco. Meu irmão, tu está entendendo isso? Tipo assim, essa felicidade de olhar a pessoa sendo transformada e realizando meio que um sonho, é que me deixa feliz. Sim. É que faz com que eu durma tranquilo. Então, parafraseando o nosso amigo Ladeira, pô, se eu durmo tranquilo, pago meus impostos certinho, não engano ninguém. Entendeu? Quero muito fazer a coisa acontecer certo. Tem um amigo meu que me passou uma visão que foi o que me norteou, principalmente a gamificar a plataforma de social media de elite, que ele dizia o seguinte, o nome dele é Matheus Sanf, ele dizia o seguinte, cara, será mesmo que esse resultado que você tem, esses carros, tudo isso que você tem, não é dando golpe nas pessoas? Porque tu promete uma transformação, mas nem 10% das pessoas que compram o teu produto tem transformação. Será que era para ser isso mesmo? Será que você não pesa a consciência de deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e pensar que a maioria das pessoas que compram o seu produto não vão chegar no resultado que você prometeu? Então, essa visão, e graças a Deus eu conheci ele há uns, quase dois anos, fez com que eu amadurecesse meus produtos e focasse nisso, sabe? por isso que eu sou muito adepto, sem marquetagem, dizendo que a única do mercado que faz isso, não, mas eu sou muito adepto ao suporte pedagógico, é uma parte muito forte, eu quero muito que as pessoas tirem dúvidas, então, por isso que eu criei um canal aberto de tirar dúvidas dentro do WhatsApp, estou louco para chegar a inteligência artificial da Hotmart logo lá dentro para eu colocar meu cérebro lá dentro como tutor, mas meus tutores, a galera que está ali, eles são treinados justamente para poder tirar essas dúvidas, porque eu acho muita loucura, pô, eu comprei um treinamento do alto, queria fazer uma pergunta sobre nicho e não consigo, o que? Como? Não faz sentido, por que eu comprei então? Entende? Então, pensar nisso e que eu consigo elevar essa pessoa aqui do tá ganhando ali o que a população brasileira em média ganha para chegar aqui e começar a ser um dos que mais ganha dinheiro na família dele, você entende que um salário de 6 mil é de um policial militar e o cara chega em casa falando assim, então mãe, estou faturando 10. A mãe, do nada, ajuda a mãe a fazer compra, paga plano de saúde, a mãe fala assim, meu filho está mexendo com o jogo do tigrim. Você está mexendo? Ele está mexendo com coisa errada na internet, certeza. Não tem sentido, o moleque está dentro do quarto, está voltando com 10 mil reais, tem alguma coisa errada. E aí, com esse excelente gancho, Walter, para as pessoas que querem te acompanhar, onde elas te acompanham, através de qual arroba, qual link, onde elas podem aprender mais com você. Perfeito. No Instagram, você me encontra como arroba socialmedia de elite, digitou socialmedia de elite em qualquer plataforma, YouTube, em todos os lugares, você vai me encontrar. E isso é interessante. O socialmedia de elite, muita gente acha que é muito sobre o significado de ser os melhores, etc. Mas a criação desse nome era mais relacionada a ser um soldado de elite, preparado para qualquer terreno, preparado para tudo que venha a acontecer. Então, o que eu formo são profissionais que estão preparados para qualquer desafio, dos mais complexos aos mais tranquilos, dos mais fáceis. Então, jogou socialmedia de elite aí na internet, você me encontra. Maravilha. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, de ter vindo até Brasília para nos visitar e dar essa aula aqui. Vindo de Brasília, estamos em São Paulo. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra ter você aqui. E para você que nos acompanhou até aqui, não perca o próximo Hotmartcast ou no seu YouTube ou nas plataformas de áudio.